Fala galerinha do mal, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez para um vídeo prático, um vídeo rápido, um vídeo educativo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de história antiga, algo que a gente não falou muito ainda por aqui, né? Vamos falar do Conosso de Hodes, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Bom, resumidamente, se tratava de uma estátua gigante, feita de bronze, em homenagem ao deus do sol, Helios, que ficava numa ilha chamada Hodes. Tá, mas onde fica Hodes? Beleza, calma. Hodes é uma ilha que oficialmente hoje fica onde a gente entende que é a Grécia, beleza? Como sempre, vou deixar aqui, no caso, em cima da Camila, um mapinha para vocês verem onde fica. Além de saber onde fica essa ilha que o Conosso se encontra, né? Você tem que conhecer também a história do Cerco de Hodes, que mais ou menos no século IV a.C., houve um grande cerco em volta dessa ilha, que essa ilha conseguiu vencer esta batalha. Basicamente, houve um cerco das tropas macedônicas para invadir aquele território, eles conseguiram vencer esse cerco e, em homenagem a essa grande vitória, eles vieram construir uma estátua gigantesca no Colosso de Hodes. Falando um pouco mais da estátua em si, tá? Ela tinha cerca de 33 metros de altura, de acordo com relatos da época, conversões que a gente faz, tá? Para você ter uma noção aí, 33 metros de altura é mais ou menos o tamanho do nosso querido Cristo Redentor. E após muito planejamento arquitetônico e de engenharia, obviamente, ele ficou pronto mais ou menos do que a gente entende pelos relatos, 280 a.C., tá? Lembre-se que faz bastante tempo. E agora vem uma parte curiosa, né? Que muitos quadros bem mais recentes em relação a essa época, se tratam o Colosso sempre de pernas abertas, né? Como vocês podem ver em uma das imagens, ele ficava com as pernas abertas e cada perna dele ficava numa entrada do porto. Então os navios passavam por baixo. Eu sempre imagino ser um navio daquela época, você passa e você olha para cima e fala Caramba! No grande sacão do Colosso de Hodes. Vai ter sido muito curioso se fosse assim. Porém, sinto muito estragar a parra de vocês. A maioria desses relatos com as pernas abertas são da Idade Média, mil anos, mil e quinhentos, mil e seiscentos anos depois. Não tem nenhum relato da época, né? Então isso faz a gente questionar um pouco a veracidade dessas fontes, né? Além de que, arquitetonicamente falando, houve todo um estudo de como seria possível construir essa grande estátua e os engenheiros chegaram à conclusão de que a tecnologia da época não seria viável construir o Colosso com uma perna em cada porto. Provavelmente ia cair sobre o próprio texto. Então, de acordo com engenheiros e professores de história, muito provavelmente essa parte dos duas pernas é um mito. Sinto muito estragar isso para vocês. mas isso não diminui a grandeza dessa maravilhosa estátua. E, bem, para quem não gosta de videogame ou para quem não gostou até agora, sim, o Colossus de Rhodes é aquela estátua que você enfrenta no God of War 2, lá no comecinho do jogo, lembra? Eu sou o Colossus de Rhodes! É, eu sei, pra quem não tem problema com violência, eu realmente recomendo o God of War, é um jogo maravilhoso e dá pra puxar um pouquinho de história também, principalmente esse jogo novo do God of War, que fala um pouco sobre nórdicos e tal, recomendadíssimo aqui. Mas, chegou a notícia triste, né? Apesar da grandiosidade dessa obra, ela durou apenas cerca de 50 anos, né? Isso porque rolou um grande terremoto naquela região e muito provavelmente foi nesse terremoto que esse colosso acabou colapsando, né? Ela destruiu boa parte da ilha, como o outro estompeiro, né? Mas a estrutura não aguentou e acabou indo a cair. Mas, se você ficou triste quando descobriu essa notícia e pensou, poxa, nunca poderei ver o grande colosso de rodas, eu tenho uma semi-boa notícia pra você. Em 2015, inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram dar uma acessada, um grupo de arquitetos, engenheiros e até arqueólogos se propôs a reconstruir o colosso de rodas, uma versão muito maior, onde já tem museu e as pessoas vão poder entrar nele e ficar na mão e ver as coisas e, caralho, ia ser fofo. Obviamente a gente tá falando de um projeto gigantesco, bom, os links estão aqui embaixo e não custa sonhar, vai que um dia a gente pode voltar a ver o grande colosso de rodas. Bom, meus queridos, por hoje é isso. E se você gostou desse vídeo, dessa temática, esse vídeo especificamente ele faz parte de uma corrente com outros seis historiadores, onde cada um falou de uma das sete maravilhas do mundo antigo. Todos eles vão estar na descrição separados por maravilhas, então se você quiser ver alguma específica primeiro, é só clicar lá, mas confia em mim, vê todos, porque ficou muito legal, é um trabalho muito bacana que a gente faz com outros historiadores pra promover a nossa profissão. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente pode trazer mais história antiga pro canal também, se vocês gostarem, e falar mais de outros jogos, outras coisas. Por hoje é isso, eu fico feliz de chegar até aqui e até o próximo vídeo.